Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquidias.com.br Com mais promoções aí pra vocês Pessoal, hoje vão sair aí plantas especiais Veio mais um lote com ótimas plantas aí Eu separei algumas e cataloguei pra mostrar pra vocês E teremos também algumas mudas que eu separei bem legais aí pra vocês Ok? Lembrando que os links estão todos aqui na descrição do vídeo E fiquem atentos às quantidades, tá pessoal? Vou falar pra vocês no vídeo quantas unidades tem de cada planta Pois algumas tem bastante, outras tem pouco Então se te interessar, já clica aqui no link E vai lá pro Mercado Livre pra garantir a sua Certinho? Então vamos lá Pessoal, primeiro de tudo Tem uma Degar Moara Jay Yamada especial Que eu separei aqui pra vocês Gente, olha o tamanho da planta Planta enorme, gigantesca E olha só esses bulbos, gente Que coisa mais bonita Tão vendo aí? Então tá aí, ó Degar Moara Jay Yamada Torceira O vaso já ficou pequeno faz muito tempo Pode colocar no vaso maior aí Que ela vai dar frente aí pra todo lado Vai soltar muitos brotos aí, ó Tá vendo? Então tá aí, gente Degar Moara Jay Yamada especial Essa belíssima torceira Por R$69,90 no Mercado Livre Orquídea especial Só tem uma, tá? Só veio uma nesse novo lote Então quem tiver interesse O link vai tá aqui embaixo Já clica aí e garante a sua Vamos pra próxima? Pra você que tava procurando aí Catiléias especiais, ó Tem uma aqui já pra mostrar pra vocês Tajima Satisfaction Olha só, gente Essas aqui, gente Eu vou anunciar individualmente, tá? Vou passar pra vocês o preço individual Muitos bulbos Planta bem encorpada Vocês viram a floração dela aí na tela Então tá aí, ó Essa Tajima Satisfaction aqui Que eu tô mostrando pra vocês Tá saindo aí Por R$69,90 O link vai tá na descrição do vídeo Beleza? Vou pegar Que eu tenho mais uma Tajima ali Bem bonita Pra mostrar pra vocês Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada Nessa segunda Tajima de hoje Também Tajima Satisfaction Eu vou mostrar pra vocês Em partes a planta, ó Primeiro, olha a quantidade de bulbos Folhas muito bonitas Agora, olha isso, gente Olha a quantidade de raiz Que tá essa planta É mole o negócio desse? Então tá aí Essa torceira aqui, ó Tá com duas frentes Bem definidas, ó Tem uma pra cá Pulando pra fora do vaso E uma segunda Pro lado de cá Essa daqui Tá saindo R$119,90 Quem tiver interesse O link vai tá aqui na descrição do vídeo É a segunda híbrida de catiléia Especial do dia aí, ó Belíssima, né? Garante a sua Porque vale muito a pena É planta aí Pra ser aquela cereja do bolo Do seu orquidário Vamos lá? Vamos ver o que mais temos aqui? Pessoal, chegou também Mais um lote aí De intermédia, tá? Essas intermédias Você que é de Itaquera Ou região Pode ir lá no Vegetar Retirar Porque eu mandei um lote De plantas maravilhosas lá, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aí O espetáculo, gente Prestem atenção Deixa eu pegar a melhor iluminação aqui Nisso, gente Olha só isso Essa daqui, no caso É uma intermédia Marginata Flâmia Muito cheirosinha, aliás Uma forma belíssima Coloração muito boa Tem outras variedades aqui, ó Cadê? Tinha mais uma pra cá Aqui, ó Essa daqui, gente Na aulinha do curso aí Que eu gravei essa semana Ela ainda estava Muito fechada Agora já tá quase toda aberta, ó Que coisa mais bonita, ó Com duas frentes floridas Ao mesmo tempo, ó Então chegou mais um lote De intermédia Você que tá procurando intermédia Eu vou deixar o link Das intermédias aqui Na descrição do vídeo Pra você entrar lá E aproveitar a sua Agora nós vamos lá Pra uma outra área Pra poder filmar Algumas mudas, tá? Eu separei algumas mudas São poucas unidades Então quem tiver interesse Em mudas Tá com um precinho bem legal Entra aí e garante a sua Vamos lá? Pessoal, então vamos lá A iluminação aqui Não tá tão boa Por causa do sombrite, né? Mas acho que dá pra filmar legal São seis variedades Tá? E eu vou mostrar pra vocês Algumas tem uma unidade Duas unidades Pouquinha coisa somente E estão muito boas as plantas São plantas de ótima qualidade Vale a pena dar uma conferida Tá? Eu vou começar primeiro Com as que tem bastante Depois a gente vai indo Para as que tem menos Vamos lá? Pessoal, começando aí Com a belíssima Gutata Cetro de esmeralda Vocês viram A foto da floração Aí na tela? Gente, isso Pensa numa planta especial É essa aqui Ela dá bulbos enormes Chega a bater mais de um metro Um metro e meio de bulbo Plantas maravilhosas Floração exuberante Floração de longa duração E muito cheirosa Daqui, gente Vai demorar mais ou menos Uns três a quatro anos Para florescer Para quem gosta aí De planta de porte grande Tá? Dessa gutata aqui Eu tenho Três, seis, nove Dez vasos Tá? Dez vasos de gutata Cetro de esmeralda As plantas todas Estão nesse padrão aqui Tá saindo aí Por R$24,90 Tá? Preço Fantástico Pela qualidade da planta Para quem gosta de espécie Aproveita Não perca tempo Vamos aí para a próxima? Pessoal, a próxima É para quem gosta aí Das labiatas, gente Catileia labiata Semialba Cárnea Gente, a labiata Semialba Já é um espetáculo A semialba Cárnea É fantástica R$24,90 também Tem dez unidades Nove unidades Somente Quem tiver interesse Já clica e garante a sua Labiata Não preciso nem falar, né gente É uma das plantas Mais cultuadas aí Muita gente até Prefere em relação As valquerianas Dolosas Então tá aí Nove unidades Somente R$24,90 Garante a sua aí Nós vamos para as que tem Bem pouquinho Então se você tiver interesse Em uma dessas Que eu vou falar agora A seguir Já entra e garante a sua Pois É pouquíssimas unidades Por exemplo Essa que eu vou falar agora Vem uma unidade Somente Vamos lá Pessoal Catileiazinha híbrida De ótima qualidade Mariaga Floreção pitalgada Cheirosinha Muito bonita Floresce muito fácil Então tá aí Mariágua 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 R$24,90 Uma unidade somente Veio Eu lancei a Mariaga Esses dias atrás Adulta A planta é enorme Linda e maravilhosa Algumas pessoas acharam Cara Pelo fato de ser uma planta Grande Ela acaba sendo mais cara Então Tem aí Muda jovem Dois a três aninhos Para florescer Vamos para a próxima Pessoal A próxima É mais uma Catileiazinha híbrida Muito bonita Olha só Planta bem legal É essa unidade que vai Só tem uma até agora Que é a Potinara Fahel Pastel parede Nome um tanto quanto Curioso né Uma unidade somente Tá Ela tá com alguma Pintinha na folha Foi alguma Queimadurinha de sol Que ela levou Mas vale a pena Por ser uma planta Diferenciada Não vem com facilidade R$24,90 É essa unidade que vai Quem tiver interesse Já clica e garante Agora pessoal Vou mostrar para vocês Uma das campeãs de venda Nas adultas Que é a Nobilis Tropical Sunset Isso aqui vende demais Como planta adulta Mas algumas pessoas Acham ela muito cara Ela fica na base De R$60 Uma dessa adulta Já pronta para florescer Então você que prefere Comprar plantas Menores Mudas Para poder levar Maior variedade Tem duas unidades Dessa Nobilis Tropical Sunset Planta maravilhosa Vale a pena ter na coleção Vamos para a próxima Pessoal A próxima Muito falada Aqui no canal Muita gente gosta Que é a Nobilis Bruno Bruno Floração vermelha Belíssima Entrando aí Duas mudas somente Quem tiver interesse Clica aqui na descrição Do vídeo E garante a sua Também R$24,90 Vamos para a próxima Pessoal Pensa numa planta especial É essa próxima aqui Catileia Leopolde Variedade Alba A Leopolde em si Já é um espetáculo A parte A Alba É fantástica Inclusive Essa foto Que vocês viram aí Na tela Foi de uma planta Desse mesmo lote Né Dessa mesmo produtor Que floresceu com a gente Belíssima planta Planta rara E adulta Ela custa Uma pequena fortuna Chega a custar Mais de R$100 Uma planta dessa adulta Já vi na internet Até R$250 Então tem aí Duas unidades somente Dessa Leopolde Variedade Alba Saindo aí A R$29,90 Cada uma Planta também De porte bem grande Dá bulbos Bem grandes mesmo Cheirosa E com floração De longa duração Três a quatro anos Para florescer Certo? Duas unidades somente E aí nós vamos Para a última do dia Que só tem uma unidade Fechando aí As promoções do dia Temos aqui Uma mini purple Variedade cerulha Inclusive Foi a planta Que eu usei Para gravar aí No vídeo A floração Está passando já Ainda está bem cheirosinha Olha que coloração Fantástica Para quem gosta Das plantas azuis Das verdadeiras Plantas azuis E aquelas de supermercado São todas tingidas Então está aí Mini purple Variedade cerulha Olha isso Gente Planta de porte Pequeno Muito bonito Só que no cachepô Num toquinho de madeira Vai ficar espetacular R$99,90 Última unidade Que veio para a gente Quem tiver interesse Já clica aí E garante a sua Beleza? Então é isso aí pessoal Com isso a gente Encerra as promoções De hoje Muita gente está pedindo Torceiras de outras plantas Ah eu quero torceira Ah eu quero torceira de labiata Ah eu quero torceira disso Torceira de valquiriana De dolosa Pessoal a gente está atrás Nós estamos em negociação Com vários produtores E tenho certeza Que se a gente conseguir A gente traz para você Infelizmente eu não tenho Uma máquina de torceira Onde eu boto lá Algumas coisas Sai uma torceira lá Sob medida Gostaria de ter Mas não tenho Então a gente está na caça aí Então aguarde aí Se porventura Não saiu no canal É porque a gente ainda Não conseguiu trazer Beleza? Então é isso aí Forte abraço a todos vocês Muito obrigado Por acompanhar nosso trabalho E até logo